Boa noite a todos, é um prazer recebê-los mais uma vez, né, para mais uma palestra, aqueles que já vêm acompanhando as palestras que a Racine faz e aos interessados pela homeopatia. Hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa muito querida, né, e uma sumidade na pesquisa, né, no Brasil, na pesquisa homeopática e no mundo também, né, Cideli? Vamos falar a verdade, né? E nós vamos, a Cideli vai ter a palestra dela, a fala dela, e depois, ao final, vocês podem enviar suas perguntas, tá, que ao final ela vai responder as perguntas que forem enviadas, tá? Um detalhe importante também de falar é que essa palestra vai ficar disponível para vocês no Racine Online, para quem se inscreveu por lá, estará também no Instagram e também no YouTube, tá? Demora um tempinho para fazer a edição, né, da palestra, mas depois vocês podem assistir, compartilhar, e eu peço para que vocês já compartilhem os colegas que têm interesse, né, nessa área de homeopatia, e para ver também o que tem de mais atual na área de pesquisa, ok? Bom, vou fazer uma, eu vou ter que ler, né, Cideli, eu não consigo decorar tudo, eu vou ler o currículo da Cideli para vocês. Então, a Cideli de Paula Coelho, médica veterinária, formada em 1992, docente permanente de 40 horas na Universidade de Santo Amaro, a UNISA, desde 2012, no mestrado de medicina e bem-estar animal, estricto senso, e doutorado em saúde única, doutor em ciências em epidemiologia aplicada à zoonoses, pela Faculdade de Medicina Veterinária, da USP, da USP, desculpa, tá, 2010, possui especialização em mestrado profissionalizante em homeopatia, pós-doutorado em patologia ambiental e experimental, sócia fundadora da High Dilution Science, ó, meu inglês horrível, HD Science, escola especializada no ensino de homeopatia para veterinários, membro da diretoria da AMVHB, que é a Associação de Médicos Veterinários Homeopatas do Brasil, tem experiência na área de medicina veterinária, clínica, com ênfase em homeopatia, pequenos animais, silvestres e animais de produção, epidemiologia, imunologia e comportamento animal e bem-estar. Bom, vocês vão falar assim, mas a Racine tem curso para farmacêutico, por que que tá falando uma veterinária? Porque pesquisa é pesquisa, né, e ela tem uma experiência maravilhosa que pode nos inspirar, né, inspirar a todos que estão assistindo, porque essa palestra não é específica só para ver farmacêuticos, né, mas nos inspirar de tudo aquilo que a gente pode testar, né, e comprovar através de uma pesquisa séria. Então, Cidélio, obrigada pelo aceite da palestra, de estar aqui com a gente, e a palavra é sua, tá bom? Obrigada, obrigada, Márcia. Bom, eu gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar, a Racine pelo convite, em especial a Márcia, que entrou em contato comigo. Muito obrigada, é sempre um prazer poder falar de homeopatia, e poder falar também das pesquisas, né, que estão aí acontecendo. Eu vou falar da pesquisa em geral, mas vou dar em fazer as minhas pesquisas, porque, afinal de contas, né, é o meu trabalho, né, o meu trabalho diário. Então, eu escolhi, né, são várias possibilidades aí para falar para vocês, mas eu escolhi alguns temas da área clínica e da pesquisa básica também, para vocês terem uma ideia, né. Todas, praticamente, todas as pesquisas que vocês vão ver não estão voltadas apenas para a medicina veterinária, de jeito nenhum, muito pelo contrário, né, pode ser feita, realizada por qualquer profissional da área da saúde. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente iniciar. O que a gente pode falar? Eu vou pular minha apresentação, porque a Márcia já me apresentou, então eu vou pular essa parte. E eu deixo, no final, eu também coloco o meu telefone, caso alguém queira tirar alguma dúvida por WhatsApp, eu também fico à disposição, tá bom? Pelo Instagram, como for. Bom, a primeira pergunta, né, chave aí, é a questão do, há pesquisa em homeopatia. Então, assim, é muito comum, né, ouvirmos aí falar que a homeopatia não tem pesquisa. E isso é um engano. Homeopatia tem pesquisa, sim. E eu vou mostrar para vocês que tem pesquisa, tá? Esse da foto foi o criador da homeopatia e a quem a gente deve muito, que foi Samuel Hahnemann. Ele, gente, foi um grande pesquisador, muito além da época dele, né? Então, se não fosse Samuel Hahnemann, nós não estaríamos aqui agora. Ele foi um grande pesquisador, né, idealizador. Ele começou a pesquisar a homeopatia e ele foi formando os seus preceitos de uma forma brilhante, né? Então, eu até acho muito engraçado quando dizem que a homeopatia não tem pesquisa. Eu acho engraçado porque, na verdade, Hahnemann foi um grande pesquisador, né, na época dele. E ele fez grandes conquistas através da pesquisa, da pesquisa, né? Então, sim, existe pesquisa e é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Como se faz essa pesquisa? A maior parte das pessoas tem a ideia de que vão simplesmente jogar no Google uma palavra e se essa palavra não sair é porque tem pouca coisa ou porque não tem. Na verdade, a gente precisa saber onde procurar, né? E como procurar. Então, antes de eu falar diretamente das pesquisas, eu vou falar um pouco também sobre isso, né? Sobre como pesquisar a homeopatia. Como você vai achar, né? Os dados sobre as pesquisas em homeopatia. Então, as grandes perguntas aí, né? Se há bibliografia nas bases de dados convencionais, no meio científico, né? E eu digo para vocês que sim. Se há revistas científicas especializadas, eu posso dizer que sim. Há sociedade científica organizada? Sim. Há sociedades científicas organizadas trabalhando pela homeopatia e pelas altas diluições. e como construir aí o conhecimento científico na prática homeopática, né? Se isso é possível. Bom, se há bibliografia nas bases de dados convencionais. Sim, há. Então, você pode buscar por artigos científicos, no caso dos veterinários, né? Na área médica, na BVS, tem a Cielo, né? Tem o PubMed, né? Então, são locais que você pode buscar aí material para falar sobre a homeopatia. Olha só que interessante, né? Quando se fala em agribliografia nas bases de dados convencionais, eu fiz uma pesquisa hoje, né? Sobre isso, e eu tive de resultado 6.073 artigos com a palavra homeopatia. Então, gente, tem pesquisa sim, né? O que há necessidade maior é da busca nas ferramentas corretas, né? Então, sim, eu tenho pesquisa e eu tenho as ferramentas para fazer essa pesquisa. O PubMed é uma ferramenta que nós usamos para pesquisar tudo na área científica, né? Principalmente na área da saúde. Então, sim, nós temos trabalhos com homeopatia no PubMed. Há revistas científicas especializadas? Sim, e são revistas indexadas, né? Então, são revistas com qualificação, que a gente chama de qualificação CAPES. são revistas qualificadas e com fator de impacto. Ou seja, existe um trabalho bacana entre dessas revistas e uma visualização dos artigos dessas revistas, tá? A principal, a que a gente mais publica, tá? É a Homeopathy, que é uma revista inglesa da Faculdade de Homeopatia, que tem o centro na Inglaterra. E é a nossa principal revista, né? Onde a gente publica bastante. Mas nós temos outras revistas com possibilidade de publicação. Nós temos várias instituições dedicadas ao estudo da homeopatia e das altas diluições. Bom, nem tudo, nem toda alta diluição é homeopatia, mas toda homeopatia são em altas diluições, né? Por isso que eu falo, às vezes eu falo que é homeopatia ou altas diluições. E uma coisa que é importante também, gente, é que você não vai encontrar homeopatia no PubMed só com o termo homeopatia, mas você pode encontrar também de outras formas, tá? Como, por exemplo, raio de luxa, que é altas diluições. Então, eu tenho artigos também que ao invés de aparecer a palavra homeopatia, aparece raio de luxa, ok? Então, isso é importante, porque você tem... Quando você vai fazer uma pesquisa, quanto mais ampla for a sua pesquisa, melhor, né? Então, nós temos aí algumas entidades que trabalham pela homeopatia, no Brasil e fora do Brasil. Então, no Brasil, a gente tem a Associação Médica Homeopática, a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, a Associação de Médicos Veterinários Homeopatas, que são as instituições brasileiras. E nós temos também as internacionais, né? O que chama atenção, que eu, inclusive, faço parte também, é a Associação Internacional de Homeopatia Veterinária, a IVH, o Ministério Ayushi, é um ministério existente na Índia, né? Então, o H do Ayushi é a homeopatia, né? Então, o Ministério Ayushi, ele trabalha no desenvolvimento da pesquisa em acupuntura, em yoga, em ayurveda, em homeopatia, né? Também. Tá? Então, são instituições, são associações muito fortes. Então, são sociedades de classe que incentivam aí a pesquisa, no Brasil e fora dele. As sociedades científicas organizadas, né? Então, eu vou citar algumas delas, que é a Global Homeopathy Foundation, que é a indiana, o HRI, que é a Homeopathy Research Institute, e o GRI, né? que é um grupo também de pesquisadores mundiais. Então, o GRI e o HRI são instituições, né? Sociedades científicas com pesquisadores no mundo todo, né? Então, no mundo todo, há pesquisadores trabalhando em homeopatia e com homeopatia. O GRI, ele se reúne, os pesquisadores se reúnem uma vez por ano para falar sobre os seus trabalhos, né? Em um simpósio, que é anual. O HRI realiza também um congresso que acontece a cada dois anos. E a Global também acontece aí anualmente. Bom, eu comentei do GRI, né? O GRI é esse grupo que estuda altas diluições e fazem parte do GRI médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, físicos, matemáticos, tá? Então, são várias as áreas que trabalham com pesquisa e que fazem parte desse grupo de pesquisa, o GRI. O GRI existe há um bom tempo, né? E, como existe essa reunião que é anual, a cada dez anos, o GRI, ele faz uma publicação de um livro com os dez anos de pesquisa apresentados nos congressos, né? Então, o último livro do GRI foi este aqui, que saiu em 2019, tá? Aqui são algumas das reuniões do GRI que eu participei. Essa aqui, eu estou aqui escondidinha, aqui atrás, e estou aqui na frente. Se não me engano, essa foi uma reunião em Verona e a outra em Berna, na Suíça. Nós temos vários brasileiros aqui participando também. A Silvana é brasileira, a Tânia é brasileira, a Leonie, a Dorli. Então, a gente tem alguns brasileiros aí participando desse grupo de pesquisadores em homeopatia ou em altas diluições. Tá bem? Bom, então, como construir esse conhecimento? Bom, existem formas de se trabalhar, possibilidades de se trabalhar. Então, nós temos resultados experimentais em vivo e in vitro, né? Que vão nos trazer a possibilidade de estudar pesquisa básica. O que eu quero dizer com pesquisa básica? Que eu posso usar tanto para humanos como para veterinários, tá? A pesquisa básica é, como diz o próprio nome, é a base, é aquilo que a gente precisa conhecer e não importa a espécie, tá? Por isso que ela pode ser feita em vivo ou in vitro. Em vivo, normalmente, são utilizados os roedores, camundongos e ratos, né? Sendo que agora nós temos um modelo novo de pesquisa, já há algum tempo, que eu tenho me dedicado também nos últimos anos, que é o modelo de pesquisa zebrafish, tá? Que é um Daniel Rério, é um peixinho, e nós estamos com muitas pesquisas em várias áreas, desde pesquisas neurológicas, até pesquisas cardiológicas, oncológicas, né? Todos em peixinhos. Então, eu tenho resultados aí, tem pesquisas com intoxicação, com os peixes, eu tenho pesquisas também pesquisas para começar, né? Na parte neurológica, eu tenho duas, uma onde a gente vai trabalhar com convulsão e homeopatia, claro, e a outra com Alzheimer e homeopatia, né? Dentro da pesquisa básica e trabalhando com os peixes, em especial o Daniel Rério, que é o de zebrafish. Nós temos resultados experimentais sobre análises fisico-químicas dos medicamentos homeopáticos, né? E temos esses resultados experimentais clínicos. Eu gosto muito de comentar sobre esse trabalho, gente, esse trabalho foi publicado e ele fala sobre a distribuição geográfica e temporal dos experimentos em pesquisa básica com homeopatia. E se vocês observarem, foi feito aí a contagem dos trabalhos em pesquisa básica de 10 em 10 anos. E na última década, esse trabalho foi publicado em 2014 na homeopatia e na última década, deem uma olhada nisso. Aqui são os quatro países que mais publicaram em pesquisa básica em homeopatia. E aqui, se vocês observarem, na última década estudada, o país que mais publicou o assunto com homeopatia foi o Brasil. Olha só, em segundo lugar, a Alemanha, não, em segundo lugar, a Índia, em terceiro lugar, a Alemanha e em quarto lugar, a França. olha a diferença aqui da produção brasileira. E às vezes me perguntam, Cideli, você gosta tanto de apresentar seus trabalhos lá fora, no exterior? E eu vou ser muito sincera para vocês, o nosso trabalho é mais valorizado lá fora do que aqui. Então, é muito gostoso, acho que todo mundo gosta de que o seu trabalho seja valorizado. Então, é por isso que muitas vezes eu acabo apresentando meus trabalhos lá fora por conta desse valor que é dado lá fora ao trabalho brasileiro. Falando com, no caso, com homeopatia, que é a minha área de trabalho. Tá bom? Tá bom? Então, aqui é um exemplo, essa é a Tânia. Nós escrevemos um capítulo junto do último livro do Giri, né? E a Tânia, ela trabalha com as perspectivas sobre a resistência bacteriana. Tá? Esse trabalho, ele foi muito interessante porque o que... A Tânia é farmacêutica, por sinal. Ela é apaixonada pela homeopatia, né? Inclusive, eu até vou conversar com ela sobre a Racine, porque ela não é homeopata formada, mas ela é apaixonada pela homeopatia e trabalha com homeopatia, né? Mas ela precisa fazer o curso. E, nesse trabalho, o que ela mostra? bactérias super resistentes, né? A um antibiograma e aí ela faz o tratamento dessas bactérias com homeopatia e faz um novo antibiograma. E, pra surpresa de todos, né? As bactérias que eram resistentes passaram a ser sensíveis ao antibiótico. Né? Então, foi um trabalho feito em vitro, mas interessantíssimo. Ele foi publicado em 2017, na homeopatia também. E, se não me engano, eu passei esse trabalho pra você, Márcia. Aqui são os dois capítulos, né? Do livro do Giri. Se alguém se interessar, esse livro ele tá sendo vendido pela Amazon, tá? O valor não é muito convidativo, mas, enfim, vale a pena pra quem estuda homeopatia, né? E, nessa última década, eu colaborei, eu tenho participado das reuniões do Giri há mais de dez anos. Então, na última década, aí, eu pude compartilhar com esse livro com dois capítulos, né? Um deles é sobre a homeopatia na tenridade, né? Nos filhotes e na puberdade e também a homeopatia na senescência, né? Nos animais idosos. Então, esse foi um dos capítulos e esse segundo capítulo foi a respeito aí das altas diluições trabalhando pra mostrar que, sim, nós podemos desde não usar antibióticos até fazer com que um antibiótico possa ser, possa ter uma ação melhor num organismo vivo, né? Então, foi bem bacana os dois capítulos aí desse livro. Esse outro trabalho, gente, foi um trabalho que eu sugeri aí a fazer esse trabalho e foi, assim, fantásticos resultados, fantásticos, né? a Leonie topou fazer os exames dos corantes solvatocrômicos pra verificar aí a presença ou não dos medicamentos homeopáticos na água. Então, esse artigo, ele foi publicado também na homeopatia em 2020, se não me engano. e a interação entre corantes solvatocrômicos e a água coletada de uma fonte natural tratada com altas diluições de fósforo, tá? Então, foram soluções altamente diluídas, né? colocadas aí nos açudes e essas soluções altamente diluídas, elas interagem com os corantes solvatocrômicos, indicando aí alterações na polaridade do solvente e do soluto. Então, as amostras de água colhidas até 72 horas após o tratamento na fonte produziram aumentos significativos com P menor do que 0,03, não sei por que que não saiu aqui, na absorvância do corante solvatocrômico solvatocrômico violeta de metilênio. Enquanto as amostras do lago controle não produziram alterações. Então, como foi isso? Então, aqui eu tenho um desenho, eram açudes diferentes e havia um açude controle, ou seja, afastado dos outros açudes. Então, esse açude controle, embora estivesse próximo, não havia contato da água de um e do outro, tá bom? E aqui, então, era colocada uma garrafinha com água, com a medicação, e ia pingando nesse açude aqui, tá? E aí, por incrível que pareça, né, até 72 horas após o tratamento do primeiro açude, ainda eram encontrados o fósforo, né, presente, o medicamento, o fósforo na 30CH, tá? Então, aqui, a absorbância da água, da água dinamizada, muito próximo da água, e aqui, a diferença do fósforo e a diferença do controle. Então, no controle, não havia diferença de absorbância. E aqui, no lado 2, tá? Com 72 horas, ele começa a, aqui, baixar. Mas a gente consegue ver aqui a diferença antes da medicação, né, o tempo pré-medicação. Aqui, com 10 minutos, aqui, com 2 horas, aqui, com 4 horas, com 6 horas, com 24 horas, com 48 horas, ainda que a presença do fósforo no lago, e aí, com 72 horas, é que ele começa aqui a baixar, né? Então, o fósforo na 30CH, ele pôde se propagar através de grandes volumes de água, no lago, gente, né? Essas alterações podem, podem, né, ser rastreadas, usando aí o corante de sovatocrome, no caso, o azul de metileno. Então, isso significa que o uso de medicamentos homeopáticos em grandes volumes de água, potável, nos contextos agrícola, ecológico, né, tem o potencial de ser avaliado com monitoramento físico-químico. Então, através do corante, dos testes de corante somatocrome, eu consigo avaliar, né, o medicamento homeopático em grande quantidade de água. e isso é maravilhoso, porque comprova que, a partir do momento que eu coloco a homeopatia em um açude, essa água que se movimenta, ela leva a medicação junto dela, né, e ela tem essa duração aí dentro da água, né? Então, a partir do momento, por exemplo, que a gente coloca medicação em uma água para que sirva, né, de medicação para o animal, para animais silvestres, por exemplo, a gente tem mais ou menos o período que esse medicamento deve ser repetido no ambiente, por exemplo, né? E foi exatamente isso que a gente fez, inclusive, com o surto de febre amarela que aconteceu, né, há dois anos atrás, e nós trabalhamos com o medicamento fósforos, inclusive, na água que os macacos tomavam. a gente fez esse trabalho em matas, a gente fez esse trabalho em zoológicos, com resultado muito, muito bacana, né? Então, esse trabalho, a oportunidade de fazer esse trabalho surgiu depois desse trabalho que a gente realizou com os bugios. Esse outro trabalho, gente, foi o meu pós-doc, né? Foi um trabalho bem bacana também, onde nós verificamos, tá? ele foi publicado na Citocaim, é bem interessante, gente, aí vocês perceberem, observarem, que é um trabalho de um medicamento homeopático, com o nome, né, homeopático, no título do trabalho, e ele foi aceito numa revista que não é homeopática, né, que não é de homeopatia, que foi, que é a Citocaim, que é uma revista muito bem qualificada, uma revista A2. Então, aqui eu usei um medicamento homeopático, que eu uso muito na clínica, né, para a infecção de urina, para cistite. E aqui, esse experimento, ele foi feito com camundongos, onde, eu inoculava Echerichia coli, uropatogênica, em camundongos suscetíveis, e aí, fazia a coleta posterior. Então, foi utilizado o Cantares 6CH, e ele aumentou a interleucina 12, o interferon gama, e diminuiu as concentrações de interleucina 10 no fluido da bexiga, tá? Na mucosa da bexiga, ele aumentou a proporção entre linfócitos B e T, e entre linfócitos B e macrófagos. E na pelve, em vez disso, ele diminuiu a proporção de células B e T, e aumentou a proporção de macrófagos. Gente, esse é um trabalho de pesquisa básica, é um trabalho que não importa a espécie, né, ele é de uma grande importância, porque ele nos mostra o que a homeopatia pode fazer a nível celular, o que ela faz para impedir aí uma infecção, né? Então, na clínica, eu tratei vários animais já com cistite, sem antibióticos, somente com Cantares ou outro medicamento mais indicado, tá? Mas, esse trabalho, ele mostra que o medicamento homeopático, ele dá forças aí para o organismo criar as suas defesas. Então, o balanço invertido das células inflamatórias e citocinas na mucosa da bexiga e pélvica, mostraram aí modulação imune local específica induzida por Cantares sem CH. Esse é um dos trabalhos que estão naquele capítulo do livro e foi um, e ele foi publicado também no outro jornal de pesquisa, que é o International Journal Hydlution Research. Então, esse artigo também foi publicado lá, que foi realizado aí pelas minhas alunas de iniciação científica, a Vitória e a Larissa. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos a longo prazo do tratamento homeopático de zinco metálico em ratos submetidos à privação materna nos primeiros dias de vida. Então, o zinco metálico CCH, ele parece ser capaz de prevenir comportamentos de ansiedade induzidos pela privação materna na infância, principalmente em modelos comportamentais relacionados à ansiedade. Então, esse trabalho foi feito com zinco, se alguém tiver interesse, eu posso fornecer os artigos. Então, esse aqui foi um trabalho muito interessante, porque ele mostrou que o estresse na infância, isso é mostrado também por outros trabalhos, nem de homeopatia, mas de comportamento, mas ele mostra que a ansiedade, o estresse na infância, através da privação materna, ela vai fatalmente produzir indivíduos mais ansiosos ou mais depressivos na idade adulta. E esse trabalho, ele mostrou que a homeopatia, em especial o zinco metálico, ele fez com que os animais do grupo zinco, eles não apresentaram ansiedade quando adultos. Lembrando que esses trabalhos, a maioria dos meus trabalhos, gente, é feito em cego. O que isso quer dizer? Eu só vou saber o que cada grupo está tomando depois que eu fizer a estatística, e aí eu vou ver qual grupo eu estou trabalhando. Bom, aqui é um outro trabalho, também falei dele no capítulo do livro, e ele já está publicado também, esse está publicado na Brazilian Journal of Development, e está em português esse trabalho, inclusive. dá para vocês pegarem pela internet se alguém tiver interesse. Também foi realizado pelas minhas duas alunas, esse é o trabalho que já está publicado. Então, aqui eu trabalhei com animais idosos, através de um modelo experimental, para verificar a ação da homeopatia nesse modelo experimental. Então, a gente sabe que os idosos apresentam um desempenho prejudicado em diferentes tipos de tarefas cognitivas, além da dificuldade de locomoção. Então, isso é um fato, os idosos têm mais dificuldade para a locomoção, e eles também começam a ficar mais esquecidos, e terem problemas cognitivos. estudos. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a ação de medicamentos homeopáticos na locomoção e na melhoria de tarefas cognitivas prejudicadas pela idade. Então, esse trabalho, vou falar um pouquinho mais da construção dele, foi feito um campo aberto, que é um teste comportamental, que é esse aqui, anterior às medicações, e todos os animais estavam muito semelhantes, havia uma harmonia dos animais no campo aberto antes da medicação. Aí, esses animais ficaram 40 dias tomando a medicação homeopática e passaram novamente pelo campo aberto após a medicação e pelo labirinto em T. No campo aberto foi observado a frequência de locomoção, que são os quadrantes do campo aberto, o levantar, que é essa posição aqui do animal, e a unidade de bônus fecais e a imobilidade, que é quanto tempo esse animal fica paradinho. e aqui os resultados do campo aberto, eram quatro grupos, o grupo controle, a solução hidroalcoólica, a calcária carbônica e a barita muriática. Aqui, houve uma diferença estatística no total de locomoção dos ratos depois da medicação, comparado tanto a solução hidroalcoólica como controle branco, aquele que não tomou nada e não participou de nada. E aqui, a imobilidade, também uma alteração nos grupos, mostrando aí que os animais passaram a se locomover melhor depois da medicação. E aqui, esse é um teste chamado labirinto em T, que é para variação de cognição e melhor, e memória. Eita, gente, e memória. Eu quero que dê tempo de falar tudo, então, dá umas travadinhas. Então, esse teste, ele avalia se o animal lembra ou não se ele já passou num determinado braço da ferramenta. E aqui, esse trabalho também mostrou que a barita muriática, houve uma diferença estatística, melhorou a cognição desses animais em comparação ao controle e a solução hidroalcoólica. A calcária carbônica também melhorou, mas não deu diferença estatística. Então, a conclusão desse trabalho é que os animais que tomaram calcária carbônica e barita muriática, eles aumentaram a locomoção, diminuíram a imobilidade, demonstrando, então, uma maior disposição dos animais para caminhar, e houve uma melhora cognitiva dos animais que tomaram a barita muriática, já que eles obtiveram um número maior de acertos no teste do labirinto inteiro. Então, vocês podem observar que todos esses trabalhos são trabalhos que podem ser feitos, né? Nós podemos fazer esses trabalhos e mostrar o poder da homeopatia, né? É muito importante que as pessoas tenham em mente que a homeopatia precisa, sim, de pesquisa, de pessoas que queiram trabalhar por ela. Esse trabalho foi uma apresentação, foi um, essa aluna foi uma aluna, uma mestranda, e ela trabalhou com retorno anestésico em gatos. E ela trabalhou com solução hidroalcoólica, com papaverso sonífero e com a nuxvômica, tá? E os animais do grupo que tomaram papavero e nuxvômica, eles retornaram da anestesia após a cirurgia mais rápido do que o grupo que tomou solução hidroalcoólica. Tá? Mais uma comprovação aí da ação da homeopatia. Aqui um trabalho clínico. Aqui é mais um trabalho clínico, esse trabalho ele foi apresentado no HRI de 2019 em Londres e o resumo foi publicado em 2020 na homeopatia. Tá? E eu aliás, esse, essa mesa redonda foi muito interessante porque é uma mesa redonda de veterinários. A Leonie, que foi minha orientadora de mestrado e supervisora de postdoc, eu e a Francine, que é minha orientada de mestrado. Tá? Então, esse trabalho foi feito com cães, então, também no retorno anestésico e nesse caso também a analgesia de cadelas submetidas a ovário-esterectomia. Aqui a gente tem que o papaver soníferum ajudou esses animais a retornarem da anestesia mais rápido e também que a o grupo Arnica Montana ajudou esses animais a não sentir dor após a cirurgia. E aqui é uma coisa bem interessante porque esses animais eles tomaram Arnica Montana somente durante uma hora após a cirurgia de 10 em 10 minutos só. E se vocês observarem Arnica manteve em média os animais sem dor após a cirurgia em 17 horas. Então, alguns animais finalizaram o experimento com 24 horas e não sentiram dor após a cirurgia. Esse foi o trabalho apresentado pela Francine que estava ali na mesa. Ela trabalhou com pinguins e esses pinguins eles tinham enzimas hepáticas alteradas, um aumento de enzimas hepáticas e ela tratou esses animais com cardos marianos e CH e posteriormente fez novos exames onde esses animais já não estavam com enzimas hepáticas alteradas. aqui esse trabalho também é um trabalho clínico avaliação da eficácia do crataegos em cães com insuficiência cardíaca em estágio inicial é o trabalho de mestrado da Melina atualmente esse trabalho já está publicado na homeopathy esse aqui e a Melina atualmente está fazendo doutorado. Então, é um trabalho do crataegos o crataegos é um medicamento muito utilizado na fitoterapia muito mais do que o Melvatir em doenças cardiovasculares em hipertensão arritmia e aí o que a gente queria avaliar se o crataegos iria interferir também nos animais foi feito com cães e a gente trabalhou com um grupo controle um grupo placebo um grupo de animais que tomaram crataegos tintura mãe e o outro que tomou crataegos 6CH então esse trabalho nós gostaríamos também de verificar Oi Cideli Oi Marcia conforme a gente combinou está tranquilo de pergunta só tem alguns comentários então pode seguir com a apresentação tá bom? a joia obrigado Marcia então esse trabalho ele foi feito em quatro etapas quatro avaliações né pra avaliar então o crataegos na 6CH o crataegos tintura mãe e o placebo tá então o que nós encontramos né o que a Melina encontrou nesse trabalho houve regressão linear significativa quando se avaliou o efeito de crataegos 6CH tá o grupo que recebeu a tintura mãe também obteve resultado significativo e o placebo não houve diferença no decorrer dos exames tá aqui a representação gráfica dos resultados de pressão arterial na frequência cardíaca não houve é diferença aqui nós tivemos uma diferença estatística do crataegos 6CH na função ventricular então aqui a função ventricular e o trive que é um relaxamento do miocárdio a gente também teve diferença com crataegos 6CH aqui as representações gráficas então o efeito do crataegos né ele foi semelhante a pimobendana porém o custo do crataegos é muito inferior né é muito mais barato tratamento com crataegos o crataegos 6CH ele reduziu então a pressão desses animais após 60 dias do início da terapia e diferente do estudo duplo cego realizado por Kamakura em 2016 no qual a pimobendana e o alodipino não reduziram em 60 dias e houve também um outro estudo do pimobendana que é onde ele não reduziu a pressão arterial durante 512 dias de tratamento então aí a conclusão desse trabalho clínico que a gente teve foi que a fitoterapia com a tintura mãe houve uma redução da pressão arterial a homeopatia com crataegos 6CH ele demonstrou redução superior maior redução além de aumentar também o relaxamento e ejeção e a terapia foi benéfica para os cães hipertensos e cardiopatas e uma coisa que é importante é que o crataegos 6CH ele apresentou resultados com 60 dias e o crataegos na tintura mãe começou a apresentar resultados com 90 dias tá então o crataegos dinamizado com o medicamento homeopático ele foi mais rápido do que a tintura mãe aqui não é um relato de caso mas eu achei bacana trazer para vocês pelo menos para vocês verem o importante aí é vocês verem essas fotos aqui onde esses animais esses animais esse animal era uma cachorra de uma veterinária que já tinha rodado vários dermatologistas com essa cachorra sem conseguir fazer ela melhorar dessa pele e aí ela pediu ajuda para minha aluna a Francine e ela tirou o medicamento melhor indicado para essa cachorra entrou com esse medicamento melhor indicado e também com estamino na 30CH e esse aqui foi o resultado 30 dias depois tá e esse animal esse relato foi publicado também na Brasília olha isso gente 30 dias depois essa pata estava assim lindo né eu sou suspeita para falar e aí agora para finalizar como veterinária eu queria mostrar para vocês como a homeopatia a grande vantagem da homeopatia que é a administração então é muito fácil medicar com homeopatia e não importa a espécie uma belezinha né eu sou suspeita para falar olha que gracinha ele pedindo esse é o Fred se falasse pedia mais né que graça sensacional Cideli gente olha eu consegui eu estava muito preocupada e não consegui apresentar tudo para vocês eu queria muito falar né de apresentar várias pesquisas para vocês e mas deu tempo deu tudo certo e eu fico à disposição tanto por whatsapp instagram é por e-mail eu fico à disposição e agradeço mais uma vez a possibilidade de falar um pouco do meu trabalho Cideli sensacional eu queria fazer um breve relato também né a Cideli o ano passado tem uma gatinha mestiça que dizia a mesa né a Nina que teve um problema renal muito sério ficou internada por duas semanas praticamente um final de semana depois outro final de semana teve que fazer até transfusão sanguínea porque o quadro dela era bastante grave é claro que eu entrei com o que foi necessário na época mais acionei a Cideli né Cideli você atendeu a Nina uma consulta online pros teus alunos né e entrou foi um ambulatório isso da HD sensacional e tem foi em agosto mais ou menos eu entrei com os medicamentos que a Cideli deu específicos pra minha gatinha com as características dela fora alguns sintomáticos Nina está excelente ótima não progrediu né porque ela já estava com uma alteração renal significativa está estável está bem graças a Deus graças a Deus e graças ao seu trabalho né então e a homeopatia é a homeopatia né então eu agradeço muito você né por toda essa dedicação e o que acho que fica mais marcado pra todos que estão assistindo e acompanhando né essa palestra é de é de quebrar um paradigma né Cideli de como você falou ai não tem pesquisa a homeopatia tem gente olha coisas seríssimas aí sendo divulgadas e sendo ditas né de maneira tão competente né pelos pesquisadores brasileiros e que você representa esse grupo de elite que a gente tem muita honra gente pra quem é farmacêutico uma brincadeirinha que a gente fala que a que a Cideli é uma farmacêutica honorária né Cideli que a gente sempre chama ela pros nossos eventos e congressos porque o que ela tem pra trazer pra gente é uma coisa muito real e muito factível né de ser feita por diferentes profissionais em termos de pesquisa básica né e o que a gente pode extrapolar né de tudo aquilo que vocês concluem nas pesquisas é uma coisa extraordinária de um ganho absurdo né nós tivemos dois nós tivemos dois comentários o Javier né o Javier Gamarra Júnior que é presidente da ABFH Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas comentou professora Cideli é uma das principais pesquisadoras em homeopatia no Brasil né Javier tá em Curitiba curtindo aí né a nossa nossa palestra querido né e Marco Antônio Culli que falou boa noite tem interesse nos artigos acho que o seu contato né Cideli acho que é o melhor pra ele obter isso né isso isso é só me chamar no Whatsapp que porque é o seguinte os trabalhos que estão publicados em revistas que não são de acesso livre eu não posso publicar inteiro o trabalho né mas eu consigo enviar por exemplo pra uma pessoa isso não tem problema eu envio sem problema nenhum tá ok agora os trabalhos que estão publicados e são de acesso livre aí eu posso enviar o artigo mas você consegue também pegar pela internet sem problema é então na verdade a gente espero que ela possa ter inspirado outras Cideles né pelo Brasil a gente quer que tenha mais e mais pesquisadores né Cideles porque isso é de uma importância fundamental e a gente mais do que nunca dentro do Instituto Cassini a gente quer mostrar essa homeopatia atual né não é uma coisa do arco da velha ela é tão inspiradora né pra tantos que se utilizam e se beneficiam quer seja humanos ou animais uma coisa bonitinha da facilidade de administrar o medicamento a mina toma um remedinho diluído em água então eu põe na seringuinha ela já ela já sabe que de manhã o remedinho dela ela já sobe no lugar que fica fácil de eu aplicar e fica esperando tomar o medicamento homeopático e fica mion em volta de mim ou seja ela sabe que aquele é o horário dela né então isso é uma delícia né uma delícia uma delícia Cidélia mais uma vez a gente já está extrapolando um pouquinho o horário aí eu agradeço o seu aceite né espero que você participe que joia espero te chamar mais vezes né e com certeza a gente vai indicar essa palestra sua para muitas pessoas já que ele vai estar disponível para que mais pessoas possam usufruir e tomar contato com isso tá bom muito obrigado com certeza e assim eu busquei Márcia eu fiz o possível para tentar buscar um pouco de cada coisa aí para dar o máximo de informação possível né principalmente para aqueles que não estão acostumados com pesquisa saberem que existe possibilidade de trabalhar com várias áreas né e não só não existe só um caminho existem vários caminhos né e várias possibilidades também e a Cideli é muito generosa viu gente quem tem interesse em pesquisa procura a Cideli porque ela ela vai ajudar com certeza não é mesmo Cideli obrigada e obrigada você que ficou com a gente esse período aí espero que você tenha gostado tenha curtido compartilhe com todos tá bom boa noite a todos boa noite tchau 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 tchau